Na terceira reportagem da série sobre a água, você vai ver como o Poder Judiciário atua na questão, que tem sido um dos maiores desafios das sociedades modernas. Garantir o desenvolvimento econômico sem comprometer os recursos naturais. Saneamento, indústria, agricultura. Como encontrar a equação perfeita para assegurar a qualidade e a quantidade da água? Proteger as matas ciliares, a margem dos rios, as águas dos mananciais, o oceano onde tudo deságua. Nós utilizamos historicamente o rio, especialmente o rio, mas se aplica ao mar e aos lagos, que são em menor número no nosso país, como o esgoto por natureza. Observamos as aquarelas, as pinturas coloniais, vamos ver que as casas tinham a frente voltada para a estrada e os fundos e a latrina voltados para o rio. Perto do mar vivem 80% da população. Atividades econômicas e cidades que cada vez mais comprometem as paisagens. Toda atividade urbana, toda atividade industrial dessa faixa litorânea, ela acaba tendo o oceano como o destino dos seus efluentes, dos seus dejetos. Fazendo analogia, uma imagem, uma metáfora, o oceano Atlântico é a grande lixeira nossa do Brasil, considerando aí toda a atividade que se desenvolve na nossa costa. Dunas e restingas destruídas pela ocupação imobiliária, esgoto lançado no mar sem tratamento, plataformas de petróleo que podem causar vazamentos, barracas de praia que ameaçam o ecossistema. No Superior Tribunal de Justiça, essas construções foram embargadas. Municípios foram obrigados a tratar seus esgotos. Na proteção ao meio ambiente, praias e rios ameaçados pelo uso irresponsável contam com uma atuação simples, mas de vanguarda. O Superior Tribunal de Justiça tem uma jurisprudência, eu repito, moderna e avançada, porque simplesmente cumpre a lei. Para essa especialista em direito socioambiental, o país detentor do que há de mais avançado em legislação, ainda está longe da aplicação prática. Entre adotar leis e políticas avançadas e implementá-las na prática, há uma distância muito grande. Distância proporcional à grande extensão das costas brasileiras. Atividades portuárias, industriais, turísticas. Afinal, qual delas é a mais importante? Chega um momento que isso se conflita. Você vai ter uma plataforma de petróleo em uma área de interesse turístico. Há interesse de ter uma plataforma em frente a essa praia maravilhosa? Essas ações têm que ser articuladas. Eu tenho que coordenar e ordenar esses diversos usos. Nos diferentes usos, a água é um bem de domínio público. Isso quer dizer que quem tem uma cachoeira como esta, por exemplo, não pode impedir o acesso a ela. Mas, para ajudar na preservação, a lei permite que o proprietário cobre uma taxa pela visita. As áreas ao redor dos cursos d'água também são de preservação permanente. E proteger as margens é vital para a existência dos lagos e rios. As matas ciliares, que são aquelas matas que acompanham os rios, Elas têm esse nome ciliar porque elas protegem as águas da mesma forma como os cílios protegem os olhos. Cachoeiras, praias, rios. Um ecossistema que se equilibra na floresta. O maior patrimônio que cada brasileiro precisa cuidar. As pessoas não fazem a relação entre o seu dia a dia, entre uma série de atitudes que a gente tem e a forma como isso compromete e afeta o meio ambiente. As pessoas, quando falam em ambientalismo, parece que é uma preocupação com plantinhas, animaizinhos. E, na verdade, o homem é um ator central nisso. A preocupação com o meio ambiente é uma preocupação com recursos que são fundamentais à própria sobrevivência humana.